Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes chegando aqui, mano, pra trazer mais um vídeo de Free Fire E hoje, galera, tem muita novidade top, galera A começar por um sorteio que eu vou fazer, mano Então, acompanha o vídeo aí até o final Não pula nada pra você ficar por dentro Como vai ser esse sorteiozinho aí Pra você que tá querendo participar desse novo evento, né? Vamos entrar aqui no Free Fire, galera Galera, vamos entrar aqui no Free Fire Pra gente ver que evento top é esse que a Garena trouxe, mano Pelo menos ela tá tentando aí se redimir a respeito dos hackers, né? Com esses eventos aí pra gente, né, mano? Mas vamos ver se esse evento tá bacana mesmo, né? Vamos lá É o evento Maratona de Compras Mas primeiro, já deixa o seu like aqui Se inscreve se não for inscrito Ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Vamos lá Então, o evento é o Maratona de Compras, tá? Você pode ter até 85% de descontos, mano Pra você comprar nesse evento Ele vai do dia 17 de hoje até o dia 23 Tô gravando esse vídeo dia 17 pela parte da manhã aqui Vamos entrar aqui e vamos ver como é que funciona certinho esse evento, tá? Se você tá querendo uma explicação bacana Você tá no lugar certo Vamos lá Quando você entra ali, ó Ele já vai pedir aqui pra testar a sua sorte Tá vendo aí, ó 84, 64 Eu consegui 84%, maluco Eita coisa boa 84%, mano Quase que eu consegui o valor máximo Deixa eu ver aqui, ó O valor máximo seria 85, mano Conseguiu 84% Ah, é maluco E comenta aqui embaixo Quanto você conseguiu de desconto, cara Porque, cara Eu tava querendo essa skin Vocês lembram que ela tava naquele outro evento Ela chegou agora aqui, ó Eu preciso Primeiro Olha só Vamos ver aqui, ó Escolha um dos três cupons de desconto disponível Vocês viram que eu não escolhi nada Ele automaticamente já escolheu lá E eu peguei 84% Não precisou eu clicar em nada, tá? Então, talvez pra vocês também funcione assim Você não poderá trocar o cupom Depois de selecionar e confirmar Então, eu já selecionei, né? Ele selecionou automático Já caiu direto Beleza, bom pra mim Para aproveitar o desconto Você deve selecionar a quantidade de itens Que chegue no total de diamantes Explicado no cupom Depois de alcançar a quantidade de diamantes Necessário para o desconto Você poderá continuar comprando Com o mesmo desconto, beleza? Então é assim, ó Então eu preciso alcançar 257, tá? Eu tinha feito ontem uma recarga Esperando Nem sabia que viria esse evento Mas já que veio Aqui o meu cupom foi de 84% É isso que eu consegui, né? Tem 30%, 259% Mas eu consegui 84%, beleza? Então, eu tinha feito a recargazinha aí Básica aí de 500 diamantes Aí com mais uns bônus Deu 600, né? Então, cara Deu bom demais pra mim aqui, hein? Como é que isso funciona? Então eu vou selecionar o que eu quero comprar Tá? Ó, 223 Tá, ó Ainda preciso chegar em 257 Aí então eu quero esse aqui Esse lobo aqui eu já tenho É, o ovo eu já tenho Esse aqui eu já tenho Esse aqui eu já tenho Tenho, 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 tenho Pô, velho, aí É, pra mim Pra mim em especial Eu já tenho tudo Tá? Esse pacote aqui eu já tenho, mano Então Eu vou ter que escolher uma dessas caixas aqui Deixa eu ver Essa aqui Não deu ainda Esse pet aqui eu já tenho O pet roubou Essa mochilinha eu já tenho Que eu consegui também Num evento muito baratinho Eu acho que seria essa aqui, ó Guarda real Então eu conseguiria comprar Então essa skin Por 397 Ainda pegava aquelas outras coisas Depois eu vou dar uma analisada certinho O que que eu vou comprar Tá? Pra ver o que que eu tenho O que que eu não tenho Mas eu acho que aqui De tudo Eu acho que eu já devo ter tudo Eu acho que eu vou pegar essa caixa, né Deixar essa guarda real Que eu acho que eu também já devo ter E aqui já daria pra me comprar Então por 287 Então eu pegaria uma skin top Mais Aqui Mais Essas caixas aqui Essas duas caixas Que eu nem sei o que é Essa caixa alada de itens Que eu também já devo ter Tá? Olha, eu diminuiu Dá de pegar só Isso E isso já dá Os 271 Que era o que eu precisava Pra comprar, mano Então se eu fosse comprar Isso aqui na loja Daria mais de 1600 diamantes Mano Eu vou comprar por 270 diamantes Hã? Que evento top, né cara? E olha só Agora eu vou falar aqui pra vocês Eu vou fazer um sorteio De 314 diamantes Ou seja Vai dar pra você comprar Alguma coisa Disso tenho certeza, mano Tá? 314 diamantes Eu vou recarregar direto No seu ID Tá? Aí você fala assim Ah, mas como é que eu posso Pra participar disso? Aguenta aí Que eu já vou te explicar Como é que você vai participar Galeria, tá? Então já deixa o like aí Vamos lá Vamos ver o que tem mais aqui Diferente Maratona de compras Altar das Almas Azuis Ontem eu vi esse evento Outra noite Eu vi esse evento Na Indonésia Eu ia gravar Porque eu vi um vídeo Do Saka Games Falando E eu ia gravar Mas eu falei Não, eu vou deixar Pra gravar amanhã cedo Mas hoje já veio aqui Belezinha Eita cachorrinho Cachorrinho latindo aqui Vamos subir aqui o som Pra gente não escutar É muito latindo aqui Vamos lá Então eu ia gravar E já chegou aqui, mano No Brasil Que top, né? Esse evento vai do dia 17 Até o dia 28 Droparão no mapa Esse token aqui Tá vendo? Isso aqui vai estar no mapa Espalhado dentro das casas Em tudo quanto lugar Que você andar Vai ter esses bichinhos aqui Tá? Não tem lugar específico Onde você cair vai ter Então droparão no mapa O que é esse token? Esse token você vai usar Pra trocar por outras coisas Mas primeiro vamos ver aqui O mapa De hoje 17 Até o dia 28 Olha o tanto de trem Que tem aqui dentro Olha o tanto de premiação, tá? Do dia 18 Ó Que é o É De amanhã, né? Ó De hoje É essa parte aqui, ó Tá vendo? É a coleta A altura das almas Tá vendo essas duas A parte aqui Vai esse evento todo Você vai coletar isso aqui Pra trocar por Chique de diamante, né? Vai poder trocar esse O token alma azul Você vai poder trocar por Paraquedas Prancha E a skin principal aqui Olha que da hora Tá? Como é que funciona aqui, ó Aí tem aqui ainda Dia 18 Amanhã Trono dos desalmados Durante 3 dias Trono da comunidade Também, tá? Amanhã a gente vai fazer um vídeo Explicando certinho Isso aqui Por enquanto Vamos só se atentar Aos tokens Como é que você pega Como é que você pega Esse token alma azul Beleza? E dia 21 Vai vir aqui O safeando almas Que é o modo Safeador de almas Tá? Você vai jogar E vai conseguir Pegar essa estranha Aqui do dia E no dia 25 É o dia mais top Né? Que você vai ganhar De login 50 token almas azuis Tá? Pra você juntar E poder trocar Por essa skin Ou poder trocar Por outras coisas Aqui, ó Tá vendo? A coleta Da alma rosa Também vai ser No dia 25 Esse alma rosa É o que você vai trocar Por essa mochila Isso aqui é uma mochila E também Pelo token Também pelo ticket De arma royale Tá? E vai ter o modo Safeador de almas Também ainda Pra você jogar Né? E vai ter limite diário Aqui, ó De De Fragmentos do Wolfram Tá? Vamos fechar aqui Vamos ver se tem mais Alguma aqui Tirou o alvo Eu volto lá pra você Ó, vai ter o modo Rotação de modos Rotação de modos Como é que vai funcionar, mano? De hoje 17 Até o dia 13 de agosto Vai ser esquadrão antibombas Tá? Do dia 17 Até o dia 19 Vai chegar também O O salto explosivo Tá? Aí quando eu termino Esses dois modos Aqui Já vai entrar Aqui no dia 24 No final de semana Vai entrar o modo Redenção 24 e 26 E no dia 31 Até o dia 2 Vai entrar o faca voadora Então vai acontecer Esses modos Aqui, ó Tá? É bom você pegar Tirar um print Dessa tela aqui Do seu Free Fire E guardar Pra você se programar Aqui pra esses modos Mano Que são muito da hora, né? Vamos lá Nova personagem Evelyn Isso aqui Já viu E agora Vamos voltar lá Pra gente ver Os outros eventos Que tem aqui, ó Tá? Aqui, ó Vingança do Rei Que é o dia Dia 5, né? Dia V Que é o dia da vingança Só no dia 25 Só no dia 25 A gente vai ganhar, ó 50 Tá? 50 Orb da alma azul Que é o token da alma azul Você vai ganhar E mais A granada desalmada Isso aqui Só fazendo login, cara Só basta você entrar E fazer login no dia 25 Super bônus Isso aqui Você já pode coletar hoje Você entra aqui Em a vingança Vem super bônus Você vai pegar 3 tickets de diamante 3 tickets de ouro E mais 10 tickets de alma azul Tá? Vamos pegar aqui, ó Prontinho Pegamos Aí você vê aqui Troca da alma Aqui, ó É onde que você vai trocar Esse outro token Que esse aqui já é o alma rosa Vocês lembram aqui no calendário O alma rosa Vai ser aqui, ó Dia 25 Você vai pegar o restante Aqui você vai poder trocar ele depois Tá vendo isso aqui, ó Isso aqui é a árvore de lobby Cara, ela mudou Essa aqui você vai poder pegar vocês Então no dia 25, mano Vai chover A árvorezinha no lobby Você quer uma árvore do lobby Beleza? Vamos mais aqui Nos eventos Deixa eu ver aqui Cadê? Ah, no evento Não tem mais nada Tirou o alvo Lógico Vale, beleza Então por enquanto É isso aqui Vocês entenderam Como é que funcionou? Como é que vai ser? Deixa eu ver Que eu tenho aqui Mas acho que eu tenho Uma coisa A recompensa da vida Essa linha Personória Olha só E também Galera tem Aqui, ó Esse item Aqui, ó 12 dias Esse evento Como que funciona Esse evento? Olha só Você vai entrar aqui É o evento Dia da vingança Ele vai de hoje Até o dia 29, tá? Missões desalmadas Aqui tem as missões Tá? Pra você fazer Coletar aqui, ó Stockens E aqui também tem A loja Troca desalmadas Aqueles tokens Que você vai pegando Pelo mapa Que estão espalhados Né? No caso Já tem um 10 Tá? Você pode vir aqui Fazer um meditar E ganhar um prêmio Ou pode fazer Um meditar de 10 Tá? Como é que funciona? Aqui, ó Evento invocação Procure os orbes Desalma no jogo E medite com elas Aqui Desalmados Te recompensarão Tá? O que é que vem aqui dentro? A pessoa vai perguntar Mas o que é que tem aqui dentro? Você vai clicar aqui Nesse item Pra você ver, ó Tocha Meditação completa Estágio de completar recompensas Tá vendo? Isso aqui O que você vai ganhar Quando você fizer 50 meditações Você vai ganhar essa prancha Fazendo 100 Você vai ganhar esse paraquedas 150 É 150 É Você ganha 3 tickets de diamante E fazendo aqui, ó Tudinho Que é isso aqui Eu completando isso tudo aqui Você vai ganhar A skin O pacote Vingadores Almado completo Beleza? Meditar Quando você usa o meditar Você concorre ali dentro Você pode pegar isso aqui, ó Incluindo aqui, ó A arvorezinha de lobby, tá? Então eu já vou fazer um giro de 10 Aqui, ó Já tem um 10, né? Então eu vou fazer logo de 10 Pra vocês verem aqui O que eu ganhei Vamos ver Olha lá Ele vai meditar Ó Eu ganhei Ouros Toque recompensa Mapa do tesouro E scanner Cara, foi o que eu ganhei Beleza? E aqui já contou, ó Olha lá Opa 10 Quando eu chegar em 50 Eu já ganho Ó 50 Eu vou ganhar a prancha Tá? Então agora é só correr, mano No mapa Fazer as missões É, coletar os toques Vim aqui e trocar Beleza? Muito da hora Isso aqui, né, velho? Aqui, ó Modo de ceifador de almas Estão vindo Vai do dia 25 Vai do dia Ah, tá Esse aqui é o modo de salvador de almas Que é o Ceifador de almas Que só vai abrir dia 25 Tá? Beleza? Vamos fechar aqui Então galera Agora vamos pra notícia boa Como que você vai fazer Pra participar do sorteio, mano? O sorteio é muito simples Basta você ir no Instagram O link tá aí embaixo Eu vou abrir aqui no Instagram Qual que é o Instagram? Tá? Você vai vir aqui, ó Você vai digitar aí, ó Instagram Já tem um link aí, mano Você vai clicar e já vai pra ele Ó Instagram Ponto com, né? Barra Mapões Ponto FF Cara Esse é o Instagram Pra você concorrer aí, tá? Você vai nele É esse aqui É o meu Instagram Que eu fiz aqui Deixa eu cancelar isso aqui Você vai nele E você vai seguir O meu perfil Primeiro, tá? Você vai seguir ele Tá? Vai clicar aqui Caso você ainda não for inscrito No canal Essa aqui é a foto oficial Você vai clicar nela Vai vir aqui, ó Pra participar É simples Siga o perfil Que é esse perfil Tá? Você vai ter que seguir Você vai marcar um amigo Não pode ser famoso Tá aí Nem perfil fake E comentar a hashtag Aqui nos comentários Hashtag Joguinho da Velha Mapontes Tem que comentar isso aqui No seu comentário, cara Marca seu amigo E faz outro comentário Só com isso aqui, ó Hashtag Mapontes Porque o programa Que eu vou usar Pra sortear Ele vai pegar Só quem comentou Isso aqui, tá? Então eu tenho que comentar Isso aqui, ó Hashtag Mapontes, tá? E é claro Se é inscrito No canal Marcelo Tech Quando esse perfil Aqui chegar Em 200 seguidores Eu comecei Ele agora Tô com 4 200 seguidores É bem pouquinho Eu vou fazer o sorteio Tá? O sorteio Vai acontecer Vai ser dia 20 Dia 20, não, mano Vamos pôr aí Deixa eu ver Que dia que vai ser Que dia que fica bom Pra fazer Vamos fazer o sorteio Dia 19, domingo Tá? Domingo, dia 19 Depois eu vou editar Isso aqui Vou colocar certinho Aqui o sorteio Vai ser dia 19, domingo Tá? Pra essa foto aqui Você tem que procurar Essa foto aqui Aqui no perfil Beleza? Então é isso aí, mano Corre aí Tá na descrição O link pro Instagram Vai lá Segue o Instagram É... Comenta, tá? Comenta a hashtag E marca seu amiguinho lá Beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui E... E...